1, 2, 3 2, 3, 4 4 1, 2, 1 2, 3 2, 4 4 5 2, 4 6 8 9 O próximo vídeo, eu quero te amar Conforme o seu ar, eu morro, choque com o meu Você é meu primeiro, eu faço minha paixada Eu quero te amar, eu quero te amar Eu devo te amar, eu não consigo Eu devo te amar Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua Eu sou o mar de lentes e sou a sua